E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Vai acontecer um Special Event, o primeiro grande evento do interior de São Paulo. Cara, vai ser o maior da história, então você vai poder fazer parte dessa história e automaticamente está fazendo parte da história do Pokémon do CG. No dia 2 e 3 de fevereiro nós teremos o Special Event em Campinas. Acontecerá no Clube Fonte São Paulo. A realização desse evento é por conta da Playground, então pode confiar que tudo vai sair nos trinques, meu amigo. Lá não vai ter apenas evento de TCG, tá? Também teremos o circuito de VGC acontecendo. Isso nas três categorias, tanto na Master, Júnior e Sênior pra Card Game e Júnior, Master e Sênior também pra Videogame. Esse torneio Special Event, entre regionais e entre o antigo nacional, ele é como se fosse o nosso antigo nacional, só que agora eles dão a mesma quantidade de Championship Points que os regionais. Então pra você que tá aí buscando uma vaga pra Mundial, entendeu? Pretende ou sonhar um dia, vai que um dia se você tiver o convite pra ir pro Mundial, você quer ir pro Mundial? Cara, o Special Event é uma dessas chances. Pra você que joga Júnior e Sênior, eu acho que é fundamental você participar desse evento, principalmente pra você continuar aí na race, né? Continuar correndo aí pra disputar um ranking latino-americano. Agora se é o seu primeiro torneio, eu vou te explicar o porquê que é muito bacana você jogar esse torneio. Durante o evento vão acontecer vários sorteios de sleeves, cartas GX, cartas X, playnets e são várias formas de você ganhar esses tickets de sorteio. E isso tudo é muito bacana. Se você participar do evento, os três dias você vai ganhar mais tickets. Se você levar sua decklist impressa, você ganha mais tickets. Se você participar do evento de pré-lançamento, que eu vou falar dele já já, você também ganha mais tickets. E fazendo atividades pré e durante o evento, tá? Vão ter várias coisas que a organização vai mostrando aos poucos. Terão posts de novidade dentro do evento do Facebook todas as terças e sextas-feiras. Bom, além do evento principal, sempre vai ter aquelas atraçõezinhas lineárias com recriações, inclusive com jogos pra você estar jogando o tempo todo. E teremos uma prize wall nesse evento, no qual vai acontecer então automaticamente eventos paralelos. Todos eles serão sob demanda, que basicamente é aquele lance de juntou oito pessoas pra jogar um evento, você já começa um evento. Então assim que juntou o oitavo inscrito, já começa, você vai poder jogar vários e vários no dia. Mas a minha recomendação é que você de forma alguma deixe de jogar o evento principal. Pra fazer a inscrição no seu evento principal, é só ir no site da Playground. Eu vou colocar o link pra te direcionar pras inscrições diretamente, mas também vou colocar o link pra você pegar todas as informações do evento, caso fique alguma dúvida nisso daqui que eu tô falando. O site é o misprint.com.br, também tá aqui na descrição desse vídeo. Uma das coisas legais que vai ter desse evento é o pré-lançamento da coleção Soilua 9, União de Aliados. Soilua 9 terá um pré-release exclusivo do Special Event de Campinas. É exclusivo porque só esse evento está autorizado para fazer um pré-lançamento de Soilua 9 na sexta-feira. Os demais vão acontecer no sábado e domingo. Então você vai poder colocar a mão ali nas suas cartitas de Soilua 9 um pouquinho antes de todo mundo, já sair postando em rede social e tudo mais e já ganhar suas cartinhas também, aquelas promos exclusivas de pré-release. E no nosso evento principal, na categoria Master, nós teremos uma premiação, meu amigo, de mil reais em dinheiro. Isso não é comum fora de eventos organizados propriamente pela Pokémon, que são os regionais e os internationals. Normalmente, Special Event dá uma premiação ok ali e tudo mais. Esse Special Event de Campinas, cara, o pessoal se juntou ali e tá dando uma premiação em cash, cara. Em dinheiro, você vai sair de lá com milão. De acordo com a quantidade de jogadores, pode ser que isso cresça, mas garantido já mil reais pro primeiro colocado. Fala, isso não é foda? Velho, então pra você que é de São Paulo e região, é obrigatória a sua presença nesse evento. É muito próximo de São Paulo, Campinas é uma cidade maravilhosa, então acho que você vai estar podendo jogar um torneio de Pokémon num clube. Vai ser algo bem relaxante no final de semana pra você passar bem aí com a sua família, com seus amigos. Já começa a se planejar, já começa a ver passagem de avião, passagem de ônibus, meu amigo. Você não pode ficar de fora porque é um evento muito importante, é um baita treinamento e é o maior evento de Pokémon do CG do ano começando. Você quer começar com o pé direito ou não quer? Claro que quer, né, meu? Algumas dicas pra você é que o formato está totalmente estável. Você já meio que sabe quais são os decks e se você quer surpreender, surpreende em cima desses decks. Se você quer jogar normal ali, pegar um meta, você já sabe qual é o meta. Não tem muito segredo, é um torneio que tudo está encaminhando aí pra você sair bem nele. Uma coisa muito legal é que esse é um dos primeiros torneios grandes do mundo onde vai valer o Weylord Magikarp GX. Como assim, tio-san? Sim, já vai valer o nosso primeiro tag team, o nosso primeiro aliado. Então pra você que é fã de controle, pra você que quer chegar inovando aí, talvez com a estratégia do Quagsire Naganadel, esse é o cerejinha do bolo desse torneio, cara. Então, já se prepara. Se mesmo depois de tudo isso, cara, por algum desastre, você não vá pra esse evento, teremos transmissão ao vivo. Então fique acompanhando aí as redes sociais do Missprint e também pelo evento do Facebook que você vai estar pegando todas as informações da stream desse evento. Mas, de forma alguma eu recomendo, cara. Só em situação drástica mesmo. Special Event, 200 Championship Points, um monte de coisa. Maior evento do interior de São Paulo. Cara, agora eu vou deixar vocês com recados de algum dos integrantes do time Playground pra vocês verem e também do nosso campeão mundial latino. Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Lespierre, do time da Playground. Passando pra deixar um recado muito importante pra vocês. Nos dias 2 e 3 de fevereiro, vai rolar o primeiro Special Event da temporada de Pokémon. Ele vai acontecer no Clube Fonte São Paulo, fica na cidade de Campinas. É um torneio que a Playground tá organizando e ela já garantiu R$ 1.000,00 de premiação pro primeiro colocado. Fala, galera. Beleza? Hoje eu vim falar aqui do Special Event de Campinas, que tá sendo organizado pela Playground. Então você já sabe, né? Vai ser aquele torneio que vai ser um caldeirão. Vai ser um evento que vai ter bastante gente, vai ter magnitude regional. Então, já garante sua inscrição. Vão ter, além do torneio, vão ter diversos sorteios. As inscrições já estão abertas. Vai ter a Praizuol. Vai ter torneio paralelo. E, sexta-feira, vai ter o lançamento exclusivo da coleção Sun in Moon 9. Em primeira mão, sexta-feira, 5 horas da tarde, vai ter o lançamento. Só tem 64 vagas pra jogar esse primeiro pré-release. E depois vai ter mais on-demand. Mas, assim, garantido, 64 vagas, 17 horas. Tô aqui tentando convidar todo mundo pra ir dia 2, 3 de fevereiro, no Special Event que vai ter em Campinas. Vai ser Caldeirão. Fala aí. Vai, Caldeirão. Vai ser Caldeirão. A Playground tá fazendo. Então, tem mais informações no Facebook e no site da Playground. Vamos aí, todo mundo, que já tem mil reais de premiação primeiro colocado. E aí, seus lindos, como... Pera aí, deixa... Eu vou cortar isso aí, então. Pra quem não me conhece, eu sou o Gustavo Wada, capitão do Team Playground. E tô aqui hoje pra lembrar que... Dia 2, 3 de fevereiro, vai rolar o primeiro grande torneio do Brasil em 2019. Lá em Campinas, um Special Event. Então, você que joga TCG e videogame, é melhor já começar a treinar. Porque esse torneio vai reunir alguns melhores jogadores da América Latina. Dia 3 vai rolar também um Cup. Pra galera que não passou pro top do Special Event. Ou... Pra dar aquela descontraída depois de um torneio tenso. Mas, além do Cup do Special Event, dia 1, sexta-feira, vai rolar o primeiro pré-release de SM9 no Brasil. Então, você que quer garantir aquele Zé com o Caguitinho, o Reloge Magikart, o Gonçalves Cerebi, o Tapu Coco, o Prisma... O que mais? O Communication... Já cola lá, porque vai ser a sua primeira chance de conseguir essas cartas. Então, não esquece, hein, galera. Dia 2, 3 de fevereiro, lá em Campinas, no Fonte Clube São Paulo. Pra você ver que a galerinha pro player vai estar toda em peso nesse evento, né? Então, não se preocupe, cara. Só vai lá. Eu também vou estar nesse evento fazendo algumas coisas legais. Principalmente pra você que é meu padrinho. Você que é meu padrinho e for nesse evento, eu vou estar te dando booster da coleção nova. E alguns brindezinhos que vai ser surpresa ali na hora. Mas basta chegar, falar comigo e falar... Tio Sam, eu sou seu padrinho, beleza? Eu vou tentar fazer uma cobertura muito parecida ali com a que eu fiz no International. Não vou prometer uma foto de todo mundo, porque isso pode ser meio problemático. Mas vou tentar melhorar um pouquinho minhas habilidades de foto. Tentar tirar uma foto legal sua quando for pro evento. E fotos do evento no geral e uma cobertura ali em vídeo. Então, cara, dá uma forcinha aí. Aparece por lá. Vem passar esse final de semana comigo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, cara. Eu não conheço Campinas direito. Eu só passei pelo aeroporto de Viracopos ali várias vezes. Mas parar pela cidade ali, eu nunca parei. Eu sei que a cidade é maravilhosa. Então, se você tiver um tempinho, até venha pra conhecer a cidade. Eu vou tentar fazer isso. Cara, te aguardo lá no Special Event. Mais uma vez, realizado pela Playground. Cara, não vai ter erro, né, velho? Não vai ter erro nesse negócio. Eu acho que vai ser o melhor e o maior Special Event que já aconteceu na América Latina. No Brasil, eu tenho certeza. Agora, eu acho que desses outros que aconteceram na América Latina, em questão de organização e tudo mais, esse, a Playground, vai tirar de letra, cara. Então, tem a inscrição pelo site da Playground. O site da Missprint também vai estar com as informações aí agendadas pra você que é do videogame, pra você que é do TCG, todos os horários ali onde começa o seu torneio. O início do torneio vai ser no sábado, as rodadas de Suíça, o início do top e tudo mais. E pra você que quer jogar eventos paralelos, caso você não passe, por exemplo, pro domingo, você pode passar o domingo inteiro jogando evento paralelo. E logo na sexta-feira, a gente já começa com esse pré-lançamento exclusivasso, hein, cara? Se ficou alguma dúvida, tá aqui o e-mail de informações da Missprint. As informações, site da Missprint, quer fazer a sua inscrição, já está aberto com preço promocional no site da Playground. Tio Sant, tem como fazer a inscrição na hora? Tem, mas terá acréscimo de preço. Então, não corre esse risco, já faz a sua inscrição online mesmo, tudo bem? Não esquece de levar a decklist impressa, hein? No site da Missprint, tem aí mostrando, te direcionando pro site, onde você monta a sua decklist muito fácil, imprime ela e você ainda vai ganhar o cupom pra sortear aí desses itens especiais, tá? Fica de olho na Prize Wall, que eles estão prometendo umas coisas bem interessantes. Não deixe isso passar, tá? Pra você que tá indo pro evento, fique de olho na Prize Wall. No mais, espero todos vocês fecharem o evento de Campinas, cara. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. A gente se vê lá, 2 e 3 de fevereiro, no Clube Fonte São Paulo. É nóis! Brofistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais! Woo!